Olá pessoal que acompanham os vídeos desse canal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Mais uma vez eu agradeço pelo apoio de cada um de vocês, por vocês acompanharem o nosso trabalho e por vocês acreditarem no trabalho da gente. Nesse vídeo vocês vão ver a humildade do Chico. A gente fizemos uma surpresa para ele. No início falamos que essa surpresa era para o pedreiro Zé Maria e ele estava acreditando. Depois que falamos para ele, ele ficou sem acreditar que aquela surpresa era para ele. Eu peço que vocês acompanhem o vídeo até o final para vocês verem a reação do nosso amigo Chico. Foi muito bom fazer essa surpresa para ele, com certeza chegou na hora certa. Lembrando pessoal que nesse vídeo eu não vou poder fazer a prestação de contas porque essa contribuição veio através do canal do Tomé. Ele não pôde estar lá no momento porque já estava um pouco tarde, já estava chegando o momento do trabalho. E por conta disso que ele não pôde estar lá no momento. Vai ser feita no canal dele, canal Tomé Cearense TV. Peço que vocês acompanhem o vídeo até o final para vocês verem a reação do nosso amigo Chico. E aí É... é... Fica ali, olha aqui Sim Na hora, eu me Não me olhando jovem E aí, eu digo que é É que eu falei lá Oi Tá o que ele fez? Sim Sim é grande né Ele tá achando que ele tá lá, que solam. Ele tá achando que ele tá lá, que solam. Ele tá achando que 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 ele tá ach rapaz mas acaba me enganou foi bom agora eu ainda não estou agora também está com picadeira é verdade eu estou sabendo vocês estão aprontando comigo também né eu já sabia agora está bom rapaz mas está rindo o resto do silvete esse jeito é bom demais viu agora eu estou na vida bem rinda demais essa aqui é uma benção de Deus mano agora fiquei surpreso viu o cara dizendo que era por o Zé né pois estava me enganando viu mano bom demais Felipe essa contribuição Chico veio através do canal do Tomé não deu tempo ele gravar ele teve que sair antes né vim dizer que é uma benção isso aqui é Deus que está tocando no coração essa pessoa para mandar esse presente para a gente é uma benção graças a Deus muito bom né Santo Antônio é muito graças a Deus ajuda boa demais né eu me sinto feliz né eu não estou em casa aqui só mesmo do filho do subindo mas também eu estou dentro da casa dele é meio que está dentro de casa é da gente mais dele também né recebem bem eu me sinto feliz as casas aqui é da gente mais dele também né eu me sinto feliz neste canto aí eu estou em casa né graças a Deus né aqui no francês eu estou em casa eu não me recuo eu não boro ir eu não boro não pois é tem tudo aí tem café tem almoço tem galera até dormir se fosse possível é essa aí você até aí Zé está ali dentro pois é e aí é assim fico feliz e agradeço muito pela gente meu chico bem sobrevido né ele precisa ele não pode comprar e graças a Deus está dando certo está dando certo graças a Deus está dando certo graças a Deus está dando certo graças a Deus está dando certo é uma benção de Deus é o melhor viu é obra de Deus é obra também pois é pessoal essa contribuição veio através do Tomé como eu falei e ele não pôde estar aqui para gravar mas ele pediu que eu gravasse a chegada e repassasse para ele ele vai estar fazendo a prestação de contas aí né e graças a Deus está dando tudo certo né e aí depois Felipe vai falar o nome das pessoas que que mandaram esse presente para mim né e aí a gente vai estar agradecendo de novo né